E olha só galera, o Banco Bradesco tem liberado alguns cartões top aí para o cliente, tá? Lembrando que esses prints estavam lá em nosso grupo do WhatsApp. Então fica comigo que vou compartilhar com vocês essa liberação de cartão aí do Bradesco, tá? E vou deixar no final uma dica bem bacana para você, né? Pensar aí se vale a pena ou não para você, tá bom? Mas antes de começar, já quero pedir teu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões, empréstimos e contas digitais, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar atrás de conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas e fica sabendo quais cartões e empréstimos mais estão sendo liberados no momento. Pois é, pessoal. Nesse vídeo eu compartilho com vocês informações a respeito de liberação de cartão para o cliente aí, né? Que inclusive estava lá no nosso grupo de WhatsApp os cartões liberados com limite e também anuidade aí que você tem que pensar duas vezes se vai valer a pena para você, ok? A gente sabe aí que no Bradesco, né? O relacionamento inicial é bem complicado, né? Você tem que mostrar para ele bastante informação financeira, né? Movimentação na conta, tem que entrar, galera, principalmente bastante dinheiro na conta, né? E tem que ir na movimentação ali, né? Pagando boleto, utilizar bastante o cartão de crédito mesmo com limite pouco ali que a pessoa tenha, né? Tem que estar utilizando todos os meses e pagando em dia, né? E após aí, mais ou menos seis meses, o banco vai começar a te liberar os produtos, né? A aumentar o valor das linhas de crédito que você tem junto ao Bradesco. E claro, né? Quanto maior for o seu fluxo de movimentação junto à instituição, você pode estar conseguindo ótimos cartões, tá? Lembrando que tem que comprovar renda também, né, galera? Geralmente, os bancos tradicionais, eles exigem aí a comprovação de renda, ok? Para poder estar agilizando a respeito dos aumentos de limite e das linhas de crédito. Pois é, pessoal. E sem enrolação, né? Indo direto ao ponto, tá aí para você na tela, né? O print desse cliente aí do Bradesco que conseguiu a liberação desses cartões, tá? O primeiro cartão que você pode ver aí é o cartão The Platinum Card, né? O cartão aí American Express, o cartão top, tá? Muito cobiçado aí pelo público alta renda. E como vocês podem ver aí, o limite pré-aprovado é de 27 mil reais, ok? No entanto, esse cartão conta com anuidade um pouco salgada, né, galera? 12 parcelas de 145,80 reais, né? Inclusive, era a respeito disso que eu queria estar falando, né? Se você tiver o cartão desse aí, alta renda, você tem que pensar primeiramente duas coisas, né? Se você vai estar utilizando aí pelo menos mais de 50% desse limite e também se você vai estar tendo condição de pagar essa anuidade mensal, nesse valor, né? Deu para você a questão do valor da parcela, né? 10 mil reais, 15 mil, tá bacana para você pagar todos os meses? Então, beleza. Anuidade, dá para você pagar todo mês 145 reais? Então, bacana, né? Vai valer a pena para você. Agora, se você não tem interesse em gastar acima de 3 mil, 5 mil reais por mês com a fatura de um cartão de crédito e também não tem interesse em pagar uma anuidade dessa daí, né? Então, infelizmente, não é para você, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque teve algumas vezes que clientes conseguiram cartões de alta renda por conta da movimentação na conta, né? Daquele fluxo ali de dinheiro, né? De Pix, de transferência bancária, etc. E aí acabaram tendo esse cartão e, no final das contas, acabou sendo só dor de cabeça, né? O cliente se aperrou aí com a questão da anuidade, que era muito alta e também comprou bastante na hora, não teve a condição de pagar e aí acabou virando aquela bola de neve, tá? Então, fique atento aí em relação a essas dicas, tá? Não é porque você conseguiu um pré-aprovado que você vai, de fato, ali solicitar e começar a utilizar pelo aquele limite, tá, galera? O cartão de crédito é muito sério por conta das altas taxas de juros, né? Se você não controlar, você pode acabar se enrolando por muitos anos aí da sua vida, tá? Então, fica aí para vocês essa dica. Pois é, pessoal. E o próximo cartão aí que foi disponibilizado para ele foi esse daí, ó, que vocês estão vendo na tela, o Visa Infinity, né? Também com limite de R$ 27 mil e anuidade em 12 parcelas de R$ 92,83, né? Uma anuidade aí um pouco mais baixa em relação ao cartão anterior. No entanto, é um excelente cartão, né? Se você aí ganha o valor acima de R$ 10 mil por mês, com certeza pode valer a pena, né? Se você gosta de utilizar bastante cartão de crédito, né? Sem contar com os vários benefícios, né? Que esses cartões oferecem. Então, fica aí uma dica para você a se pensar, né? Utiliza bastante? Costuma viajar bastante para outros lugares? Pode sim valer a pena para você, hein? E para finalizar esse vídeo, o próximo cartão que vocês estão vendo aí na tela é o Mastercard Black, né? Um cartão zaço aí top na bandeira Mastercard, com limite também de R$ 27 mil e anuidade 12 parcelas de R$ 109,10, tá? Então, se você ganha acima desse valor, com certeza vale muito a pena ter um desses cartões de crédito. Agora, como eu falei, se você não gasta mais de R$ 3 mil por mês em fatores de cartão de crédito, aí não vai valer a pena para você ter um cartão desse, né? Vai ser só o prejuízo por conta da anuidade. Tá aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui abaixo seu like e me conta se você já tem algum cartão de crédito do Bradesco. Tá satisfeito com o limite? Deixa aqui nos comentários. E parabéns aí para o nosso amigo, né? Que conseguiu aí a liberação desses cartões. Boa sorte, faça bom uso e tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.